...da educação, que também sofre reflexos nessa história. Nós também acompanhamos, fomos às creches, às unidades de ensino infantil, para saber como é que está esse impacto real. No núcleo de educação infantil Almirante Lucas Boatê, que fica no centro, as aulas nesta manhã ficaram prejudicadas parcialmente por conta da greve dos trabalhadores municipais. Das 13 salas, 7 tiveram aulas normalmente nesta manhã. Alguns professores da unidade aderiram à paralisação e o atendimento está prejudicado. No Pantanal, a escola Beatriz de Souza Brito teve aula normal hoje pela manhã. A unidade atende do primeiro ao nono ano. No núcleo de educação infantil do bairro Costeira do Pirajubaé, as crianças também tiveram aula. À tarde, a direção vai se reunir com os professores para verificar quem vai aderir ou não ao movimento grevista. No bairro João Paulo, a escola municipal José do Vale Pereira teve aula nesta manhã. A direção informou que 30% dos professores estão parados e o atendimento nesta tarde será parcial, ou seja, algumas turmas serão dispensadas. A Secretaria de Administração da Prefeitura de Florianópolis encaminhou um ofício para a Secretaria de Educação, solicitando a antecipação do recesso escolar. Caso isso aconteça, a partir da próxima segunda-feira, dia 20, os alunos poderão dar início às férias. Hoje à tarde, a direção das escolas e creches municipais vai se reunir com os professores de cada unidade. A intenção é saber quais locais terão atendimento prejudicado, parcial ou totalmente. Na sexta-feira, não terá ponto facultativo, por isso, as unidades escolares podem funcionar normalmente. Até o fim de semana, a Secretaria de Educação vai avisar os pais dos alunos sobre a possibilidade de férias antecipadas, a partir de segunda. E aí